Para, 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 para com isso, para com isso, você não fala isso, você não fala isso, entendeu? Mas olha, pare a verdade seu moleque, você não acha que ele é corno? Fala a verdade. Pergunta séria, pergunta importante. Momento, pergunta importante. Quem é mais provável? Prepara, se preparem, se preparem. Quem é mais provável de ser fã da Vandinha Adams? Ih, pagou de louco. É, eu nem fregue. Um mais um. Três. Você sabia quem é alto da bunda? Ih, o mais alto da U. Quem é baixo? Mas isso aqui da U. E você é corno, o que você está falando, mano? Caralho, para que? Não tem necessidade disso. Mas eu só fui calcrito, aí eu vou para a igreja rezar, o que você está falando? A Vandinha também. Joga lá o Zinho na igreja. Não, a Vandinha é satanística. Não é não. É, pô. Esse aqui vive morrendo, vem de droga. E você volta do futuro para dar o quê? Caralho, vocês se gostam, Fadi. Olá, galera. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês hoje no Leifrag. E bom, eu espero que vocês gostem do nosso vídeo aqui comentando. O que o vídeo é hoje, Leifrag? Ô, Brad, você está iniciando aí? Termina aí o vídeo. Vai lá, comece, já que tu começou. Graças a Deus aí, Frag. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Use o meu código no Kawaii, Leozinho Sora. Se inscreve no Instagram, Leozinho Sora. Não, não, não. Cara otário, fica dando o Instagram dele para os outros. Galera, eu trouxe esses dois machos mans aqui. Macho man, entendeu? Eles estão atrás de mim. Lá ele. Olha, eu trouxe esses caras aqui para dar e fazer. Quem é mais provável? Sem balbúrdia, sem palavrão. Family Freddy. Olha o cara ali, olha. Esse cara é Hackerman. É o Hackerman? Tá, eu vou começar com um aqui, olha. Quem é mais provável de ser preso? Quem é mais provável aqui? Você. E é ele? Não, é tu. Como é que tu fica do lado dele? É ele? Tu já se olhou no espelho? Por quê? Tem maior cara de marginal? Primeiro, meu querido, que eu suborno a polícia. Você, se você for pego pela polícia, você só vai preso mesmo. Primeiro, é máscara? Não, vou tirar. Não, tire, não tire. Não, vou tirar, não vou tirar. Não, tire. Você vai ficar com a máscara para sempre agora, seu otário. Puleiro desgraçado. Ih, botou em tu. Sai, eu não, sai fora. Botou em tu, botou em tua máscara. Eu estou aqui só para sofrer, que é o puro caos. Você é mais provável de ser preso. Não, é ele que é mais provável. Você vai provável de ser preso. Por que é que tu me chamou, Brad? Seu corno. Você não sabe que a reina dá o que para todo mundo. Que desnecessário esse cara falar isso para mim, né? Mas olha, meu querido, olha para mim aqui, não é desnecessário. O Draken já pegou ela. Você não soube disso, não? Caralho, Chifu, fica do meu lado aí, cara. O Chifu está em outro mundo, ele tem mais de me ajudar. Para, para com isso. Para com isso. Você não fala isso. Você não fala isso, entendeu? Mas olha, fale a verdade, seu moleque. Você não acha que ele é corno? Fala a verdade. Ele não é corno. Viu, eu não sou corno. Eu sou mais lindo e maravilhoso aqui para você, cara. Aqui para você, olha o rebolado do pai. O Draken já pegou sua namorada. E o... E você só não é corno porque você não tem namorada. Ele tem sim, o Baje. Caralho, você esvazinha, minha mulherzinha mesmo, né mano? É você. É você. Oi, eu não. Eu não. Eu concordo com o Taiju, é você. Você. É você, mãe. Eu estou do lado dele. Não me chame de arrombadinho não, irmão. Arrombadinho é tu, que eu estou lá querendo me zoar aí, ó. Cheguei. Eu desgraçado! Caralho, eu consegui ofender o cara com isso? Ô, Bred, calma, é suera, a gente não tem preconceito não, está tudo bem. Você é nosso amigo? Um mais um. Três. Você sabia quem é alto da bunda? Ih, o mais alto da... Que é baixo. Mas esse aqui dá um... E você é corno, o que você está falando, mano? Caralho, para quê? Não tem necessidade disso. Desculpa, desculpa a mãe que está ouvindo o seu filho escutar isso. É tudo culpa dele. Está vendo por que as coisas não funcionam do jeito que eu quero? Quem é mais provável de morrer na tua mãe? Este cara. Este ou não. É ele. Eu não morri, não. Por que eu morri? Eu não morri, eu não morri. Eu nunca vou morrer, porque eu sou o melhor do mundo, eu sou o mais fo... O mais gostoso, o mais lindo, o mais maravilhoso, e eu não morro! Ele estava se achando o CR7, né? CR7. Saiu, saiu. Ô, Bred, vou falar a verdade. Vamos deixar ele de cantinho aqui, vamos bater um papo, eu e tu? Que isso aí? Isso aí pega, isso aí pega. Eu fiquei com medo agora. Eu também. Eu tenho medo. Não, eu sei, eu sei fazer dublagem profissional. Vou imitar o Pateta. Gostou? Quem é mais provável, quem é mais provável de trair alguém aqui? Você. Não sei, acho que é eu. Você também. Você ajuda. Qual é o problema? É você, é você. Caramba, sua barba está muito merda, deixa eu arrumar para você. Obrigado, ele arrumou o meu barba, tu viu o que foi? Ele ficou pior. Desgraçado. Fala para mim. Ô, Bred, para, vocês estão de gozação com a minha cara, Bred. Vocês estão de goza... Olha esse cara aqui. Eita, p... Tá legal. Ai, querendo abraço. Quem é mais provável pegar o Marvin Foxx, aquele youtuber famoso. Aquele que tem canal de anime? Aquele que... É o Luke Pavese. 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 O Luke Pavese, ele gosta de dar o cu da botinha, então eu acho que ele... Ele é o banco nosso mesmo. Eu vi ele falando que queria pegar o tal de Marvin Foxx. Tome, 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 tome. É, eu fiquei sabendo também, mano. Ok, ok, ok. Ó, agora é sério. Agora é sério, agora é sério, agora é sério. Pergunta sério, pergunta importante. Momento, pergunta importante. Quem é mais provável... Prepara. Se preparem. Se preparem. Quem é mais provável de ser fã da Vandinha Adams? Ih, pagou de louco. É o Leifrague. Não, não. É sério, é sério. Entre nós três aqui... É o Leifrague e o youtuber. Não, não, não. Esse é youtuber. Aqui nós três. Nós três. Quem é mais... É o Luke Bicha. Não sou eu não. Eu não sou free calculista. É ele. É ele. Mas eu não sou free calculista. Eu vou pra igreja rezar. O que você tá falando? A Vandinha também. Joga lá o vinho na igreja. 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 Não é não. É, pô. Esse aqui vive morrendo. Vem de droga. E você volta do futuro pra dar o... Caralho, vocês se gostam de falar de... Ah, sim. Qual o problema? Você tem problema? Você nunca viu o... Ah, mole não? Oh, galera. Calma aí, galera. O que vocês estão falando, cara? Arrumou, arrumou. Vamos lá. O cara tá maluco, né? Ele é fã da Vandinha. Esse cara aqui tá maluco. Nem vou comer. Nem vou comer. Para com isso, porra. Qual era a pergunta, Akimisha? Qual era a pergunta, Akimisha? Eu fiz aniversário da Vandinha. Que cara cringe, né? Não, acabou. Ele, ele que gosta de... Galera, é isso aí. Não deu. Não deu pra fazer vídeo com esses caras. Esses caras tá maluco. Tá tudo louco. Eu vou embora dessa casa aqui. Vai tomar no cu todo mundo. O cara é fã da Vandinha aqui, mano. Os caras estão maluco. Você tá maluco?